E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Dantas e hoje vou estar fazendo mais uma gameplay aqui de Zyra Support. Lembrando galera que eu agora sou Prata 3. É isso aí, vou jogar com meu amigo player Thaís aqui e vamos ver o que vai dar. Galera, joguei ranked flex com essa galera aqui no último dia. Tem vídeo no canal aí galera e hoje cheguei aqui, abri, fui jogar a primeira partida e recebi essa grande notícia. Pulei pra Prata 3. Achei que foi bem mais fácil sair daqui jogando no solo duo e acabei jogando ranked flex com a galera aqui. Não tinha jogado ainda, eu não tinha jogado todas as partidas lá que te qualifica pra... como eu joguei lá no solo duo, né? E cara, fui surpreendido. É... Achei demais, pulei pra Prata 3. Agora o negócio aqui é jogar focado com a galera pra não perder esse posicionamento. Nem posso dar bobeira. Nossa, ele ainda perdeu muito sangue ali. Mas que mundo louco Hoje o player joga mais de Jinx e hoje está indo de Vane Vamos ver o que vai dar ai Tanta coisa para se ver Chata nada Boa Vamos descer Isso ai vamos questionar Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Cuidado Estou sem nada Vamos ver Vamos ver Vocês não vão arrumar nada Não vão arrumar nada Vamos ver Vamos ver Vamos ver Mas que mundo louco Vamos ver 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 Você Estou indo Fica calmo Fica calmo Estou chegando Começar Fica calmo Estou chegando Vou guardar Aqui para tu Vamos para cima. Vamos descer, vamos. Tanta coisa para se ver, ó. Aqui, filho, guarde aqui. Eu estou segurando. Estou segurando, mas descer não pode vacilar. Ele é bom de... Ele é bom de... Ele é bom de Jinx, porra. Deixa eu ver aqui para fazer... Vamos descer, estou indo. Boa! Tudoa bom. Sempre leva aqui. Não foi mais feliz. Não saiba de ser, não vai. Vou ficar aqui para fazer uma janela. Não é mesmo que eu mesmo assim? E aí, vamos lá. Fica de não claro. Eu deixo aqui. Eu deixo aqui. Que fã aqui é vida? Boa! Mas que mundo louco! A floresta reserva muitas surpresas. A floresta reserva muitas surpresas. É enfurecido! A floresta reserva. A floresta reserva muitas surpresas. A floresta reserva. A floresta reserva muitas surpresas. A floresta reserva. Agora tem umas coisinhas a mais. Agora tem um item pra gente pegar esses caras. A floresta reserva muitas surpresas. 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 A floresta reserva muita surpresas. A floresta reserva Vatican und F tabs cois das barras que travesam. Uh 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 oh. A floresta reserva muitas surpresas. Os lagos que travesam excess ways. Cuidado pela final surpresas. A floresta reserva Hunt muk Coca-PO. Sua equipe destruiu o Matoro. Desatorizando. Nenigo foi ali. Desculpa aí galera, não estou falando muito porque o jogo está complicado. Então eu tenho que jogar focado. Apenas uma sopa inutriciva. Ai caceta, já era para eu estar lá, o que eu fiz? Deu bom, deu bom. Respeita. Já era para eu estar lá ajudando. Vai você, vai. Isso ai. Agora sim. Eu não roubei o kill, ainda bem. Estou indo. Ai. Ai. Ai, eu vou ajudar ele e danço. Era nem que escondeu ele, era nem que nem. Vão, vai. Vão, vai. Vão, vai. Vão, vai. Ah, eu vou começar a dar dano, porque... Tá bom, tá bom. Fechei dois itens. Só fechar ele. Vai pra alguém que tá fazendo aqui. Não é eu. Quem vem? Quem vem? Não subi, não subi. Não subi. Chegue mais perto. Não subi. Não subi. Mais que morrer. Não subi. Fora, rapaz. Respeita. Respeita. Então, o que? Não, volta. Vem, time. Vem, time. E aí O meu lado foi iluminado. É o meu Deus. Eu vou morrendo. Tem que jogar mais D4, né, Tim? É o meu Deus. o time luta só o time luta o time luta o time luta o inimigo foi eliminado para bot DC o aliado o time luta e o time luta o time luta Eu não tenho um grupo, meu amigo. Não, eu não matei. Não, não, pelo amor de Deus, não espera. O que é isso? 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 oi meu Deus vem junto ajuda nossa mano que fiz ruim nossa nossa tá com 14 mesmo tá com medo de jogar tem um tá com medo de jogar oi meu Deus vem com medo de jogar um jardim promissor pai ai time eu entendi sua equipe destruiu oi meu Deus vem com medo de jogar oi meu Deus vem com medo de jogar barão 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 junto, vamo lá, vamo lá eita deu um chegue mais perto bora aqui ó eita 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 eita